Música Uau, que legal, mas este laço aqui Que nem me conhece, eu ia ficar assim Que nem no banho, por baixo da etiqueta É sempre tudo igual, curiosa, liberta Que gostoso, sempre cura, nem se faz, sem fantasia E nem seu pai, sua mãe, sua boca, sua tia Proibido, pela censura, ou seja, cora moral Liberado e praticado pelo gosto geral Pela todo mundo gosta, todo mundo quer Pela todo mundo fica, todo mundo é Pelado, pelado, tua mão no poço Pelado, pelado, tua mão no poço Pelado, pelado, tua mão no poço Tricolor Tricolor Ter roupa, tem saúde, sem casa Tudo é tão imoral A barriga pelada Que é a vergonha nacional Uau! Pelado, pelado, nunca a mão no bolso 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 Vamos lá! Vamos lá!